E aí quando o shopping não puder Quando o shopping não abrir, você não poder dar as voltas, vem pro supermercado aí, ó Dá o rolê, ó Rolêzinho de boa Pegar um pauzinho de café aqui Esse tem um jujubo ali O melhor lugarzinho que eu curto é aqui, ó O lugarzinho da aula Bora ver ele contar o jujubo ali Ó Aqui é a área do empreendedor de bala A área do empreendedor de bala Olha só pra você ver Caixa de mentos, 20 e 80 Vou caçar uma caixinha de jujuba aqui, entendeu? Eu só acho as caixinhas de jujuba Aqui não tem Tem caixa de jujuba aqui, só tem menos Aqui é a área do empreendedor de bala Eu só acho que é Não há aqui Se empreendedor de bala Agora eu vou partir Mas são esfolas de mel